O que é o olhar de quem não via? Aí vem uma pergunta, mas como é que a pessoa olha e não vê? A maioria de nós olhamos as coisas e não conseguimos ver como nós queríamos ver ou deveríamos ver aquilo que nós estamos olhando. E um dia, um profeta, dentro de um velório amaldiçoado, um profeta, um crente que ninguém nunca ouvia falar dele, aquele crente tímido, ali dentro de um velório, olhando para dois caixões, e ele estava olhando ali dentro os dois caixões, e ele não entendia o porquê que os dois filhos de um mesmo homem estavam mortos ali dentro. E aquele homem começou a pensar, mas como morre o filho, os dois filhos de um só homem, um homem tão bom, um homem que restituiu a muralha de Jericó, porquê que isso aconteceu? E uma pessoa chegou a esse rapaz e disse a ele, sabe porquê que esses dois rapazes estão mortos aqui? É porque esse rei, ele construiu, reconstruiu a muralha de Jericó, porque muitos anos atrás, Josias derrubou os muros de Jericó, e ele lançou uma praga que o homem que restabelecesse os muros de Jericó, os seus filhos morreriam quando terminassem de colocar os ferrores nos portões, e hoje o rei terminou de colocar, porque ele não acreditou nas maldições do rei Josias, ele restabeleceu, e é por isso que está aí esses dois meninos mortos, e Elias ali dentro, ele entendeu naquele velório, que o poder da palavra, tinha muito poder, tinha a palavra de um grande homem de Deus, de um servo de Deus, ela tinha tamanha autoridade, ele começou a pensar, mas espera aí, essa profecia, essa maldição foi lançada há décadas atrás, e ela se cumpriu hoje, então eu vejo que a minha palavra no Senhor Deus, também ela pode ter muito poder, eu vou começar a usar isso, já que a palavra é tão poderosa, eu vou começar a usar a palavra também, e Elias ele começa a sair dali, e a buscar o Senhor cada vez mais, cada vez mais, buscando o Senhor, se dedicou na oração, no jejum, e ele foi buscando o Senhor dos exércitos, e a Bíblia diz que um dia Elias estava no seu auge, quando Elias ele pediu para que o céu parasse, ele pensou, bom, já que Josias, ele usou o poder da palavra, e aconteceu, porque eu estive dentro do velório, eu fui testemunha, de uma profecia em décadas atrás, eu também vou usar o poder, que eu aprendi naquele velório, e a Bíblia diz que um dia Elias ele chega, e diz sobre a minha palavra, não vai chover durante três anos e meio, e ele ficou assistindo para ver, passou um mês, dois meses, três meses, quatro, cinco, seis, um ano, e não chovia, e Elias entendeu que Deus estava assinando, aquilo que ele estava profetizando, porque ele adquiriu para si, o poder da palavra de Deus na sua vida, e usar também para o mundo, e Elias ele lança aquela profecia, e aguarda os anos passarem, quando estava chegando o fim dos anos, a Bíblia diz que Elias ele andava só, e ele precisava de uma pessoa, para o acompanhar, para aprender aquilo que ele também havia aprendido, dentro de um culto fúnebre, e Elias, ele vai à procura de alguém, para o ajudar na sua caminhada, e a Bíblia diz que Elias chega no arado, e quando ele chega no arado, ele encontra um outro jovem, que está no trabalho, trilhando ali a terra com os pôres, e ele convida aquele homem para segui-lo, para ensinar aquilo que ele já sabia, e ele começou, Eliseu vem vindo com Elias, e vai aprendendo com Elias, tudo aquilo que Elias, tinha para o ensinar, e quando foi um certo dia, Elias falou para Eliseu, porque Eliseu era um crente, ele estava ali aprendendo com Elias, mas Eliseu era um Elias do passado, era um crente que ainda não tinha visto, grandes maravilhas de Deus, ele ainda não tinha visto, era um crente, que estava dentro da igreja, ele ouvia falar, é como Jó, Jó ele disse para Deus, Senhor, eu conheci o Senhor, te ouvi falar, mas agora eu te conheço de vista, agora eu estou vendo o Senhor, eu sei quem é o Senhor de verdade, antes eu só ouvia, e ali Eliseu, ele ouvia Elias dizer de Deus, mas um dia Elias falou, hoje eu tenho que mostrar para Eliseu, o que é Deus, eu tenho que mostrar para Eliseu, a última prova de um profeta, os últimos dias de um anulio de profeta, para partir desse momento, eu quero que Eliseu, ele tome o cargo máximo da profecia, ele tome o cargo máximo da autoridade, de um profeta de Deus, e a Bíblia disse que Elias, ele leva Eliseu para a experiência máxima, e ele disse para Eliseu, Eliseu, vamos subir comigo ao Monte Carmelo, porque hoje eu tenho uma grande prova, a mostrar para ti, e Eliseu, ele vai com Elias, e Elias disse a Eliseu, eu quero que você dê uma olhada, em sentido ao oceano, dê uma olhada lá no fundo do horizonte, o que é que você vê Elias? Elias, ele olhava, mas ele não via nada, ele voltou e disse para Elias, meu Senhor, eu não vejo nada, e ali ele disse, volta a segunda vez Eliseu, e Eliseu voltou a segunda vez, e ele não via nada, e ele olhava, olhava e não conseguia ver, e quando foi na sexta vez que ele chegou, a Bíblia disse que Elias estava de joelho, com a cabeça entre o joelho, orando na sexta vez, e ele disse, o que é que tu viste Eliseu? ele disse, eu não vi nada, volta lá e olha mais uma vez Eliseu, e a Bíblia disse que Eliseu, ele voltou, ele subiu mais alto, e olhou para o horizonte, em sentido ao mar, e quando ele olha para o horizonte, ele já passa, não mais olhar, mas ele passa a ver uma coisinha, e ele voltou correndo, e disse, e Elias pergunta, o que é que tu viu Eliseu? ele disse, meu Senhor, eu já olhei, e acabei vendo, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, está lá no fundo, e ele disse, Eliseu, hoje tu aprendeste, uma das maiores coisas, a última etapa de um profeta, é você olhar, e lá no fundo do teu olhar, você conseguir ver, aquilo que você não conseguia ver, porque lá no fundo, está um pequeno sinal, de uma grande chuva, que Deus, ele vai trazer neste lugar, pode descer, e avisar para cá, que Deus vai trazer chuva hoje, neste lugar, e o que é que o Senhor, quer me dizer com isso, meu querido Deus, nessa noite, ele quer mostrar para a crente, aqui hoje, é que tem crente, olhando para muita situação, e não está conseguindo ver, que dentro desta situação, que você está vivendo, há um mover de Deus, há um sinal de Deus, para a sua vida, dentro dessa situação, dentro desse deserto, que você está vivendo, Deus, ele quer mostrar para ti, que lá dentro, se você olhar direitinho, você vai ver, que há uma solução, e há uma saída, para esse seu problema, que nessa noite, nesse dia de hoje, você está vivendo, e se você crer nisso, pode glorificar o nome do Senhor, porque todos os profetas, ele estar aqui, nessa noite, o olhar de quem não via, eles iam olhar, mas não via, há muitos crentes, que olha, mas não consegue ver, ele só consegue olhar, o tamanho do problema, porque o problema, ele é maior, do que aquilo, que está lá no fundo dele, é lá no fundo, que o povo, que o ditado diz, o provércio diz, lá no fundo do túnel, há uma luz, sempre tem uma luz, no fundo do túnel, mas nós só olhamos, o que está na boca do túnel, porque a boca, ela é maior, do que o fundo, o funil, tem a boca maior, do que o seu fundo, e nós não conseguimos olhar, o que é que está lá no horizonte, e é lá no fundo, que Deus nessa noite, está trazendo para a crente, aqui nessa noite, uma esperança de vitória, meu querido, eu não sei qual é o teu problema, que você tem passado, e você não conseguia ver, você só olhava o problema, mas não conseguia ver a solução, pois nessa noite, o Deus de Elias, ele mostra para ti, um sinal, que há uma esperança, há um sinal de Deus, na sua vida, e esse sinal de Deus, é a presença do Espírito Santo em ti, para te guiar ainda, e vitória a você, a partir de hoje, crente, você não vai mais só olhar, mas você vai ver, que Deus está com as mãos estendidas, e a sua vida, para te vitoriar, Glória a Deus, Aleluia, Louvado é o nome do Senhor, e o crente, que só olhava, ele passou a ver, ele precisou, de sete vezes, para ver, ele precisou, de sete subidas, sete caminhadas, para poder ver, e Eliseu, aprendeu com isso, como todo professor, ele sempre ensina, aquilo que ele aprendeu, do professor anterior, Elias sumiu ao céu, como sabemos, e Eliseu, ficou com toda a experiência, de Elias, com toda a experiência, quando passou um tempo, Eliseu, ele percebeu também, eu preciso te ensinar, o que eu sei, para alguém, eu preciso fazer, com alguém, o que Elias, fez comigo, eu preciso, eu tenho que procurar, alguém, para mim, para ser o meu sucessor, que eu não posso morrer, com o que eu tenho, e Eliseu, ele acha, Geazi, e ele começou, a discipular Geazi, foi ensinando, com a Geazi, ensinando, e Geazi, foi crescendo, no conhecimento, na espiritualidade, mas também, faltava a última etapa, de um profeta, na vida de Geazi, e quando foi um dia, o rei, querendo atacar, o povo de Israel, o rei de Samaria, querendo atacar Israel, eles armavam, durante a madrugada, como é que eles invadiriam, como é que eles iam invadir Israel, como é que eles iam invadir, Jerusalém, eles ali, arquitetando, fazendo o projeto, de como eles entrariam ali, e só que o rei da Síria, eles armavam, seus projetos, com seu exército, e quando era no outro dia, de manhã, que eles iam atacar, o exército de Israel, já não estava mais ali, porque alguém avisava, para o rei de Israel, que o povo da Síria, viria atacá-los, aí o rei da Síria, chamou todo o seu exército, e ele perguntou, para todo o exército, os capitões generais, e ele disse, olha, há aqui, alguém que entrega, para o rei de Israel, sobre as nossas arquiteturas, há algum soldado aqui, que está traindo a equipe, há alguém aqui, que ouve de nós, e está levando, para o rei de Israel, tem alguém, traindo os soldados aqui, e eu preciso saber, quem é, e o rei, começou a apertar, os generais, ele começou a apertar, os capitões, para alguém dizer, quem era a pessoa, que levava, todos os seus projetos, para o rei de Israel, e foi aí, que um dos capitões, rei, eu vou te dizer uma coisa, e não é ninguém daqui, que está indo lá, entregar os seus projetos não, é que lá em Dotã, existe um homem, com o nome de Eliseu, um profeta, que tudo o que você é rei, arquiteta, na tua câmara, de dormir, tudo o que você, maquina fazer, Deus revela, para Eliseu, lá em Dotã, em Israel, e ele conta, para o rei, daqui de dentro, não tem ninguém, que te entrega, é o Deus, que luta, pelo povo de Israel, que revela, para Eliseu, mostra para Eliseu, nas madrugadas, e Eliseu, vai e conta, para o povo dele, porque ele é israelita, ele está defendendo, o povo dele, rei meu senhor, não é ninguém daqui, aí o rei da Síria, ele manda um monte, um monte de cavalos, cavaleiros, e ele diz, eu quero que cercam, a montanha de Dotã, eu quero que cercam, aquele lugar, e amanhã, de manhã, quando Eliseu, acordar, eu quero que vocês, percam, e tragam aqui, para mim, porque nós, prendendo ele, aqui dentro, do nosso arraial, ele não tem como, mais dizer nada, para o rei de Israel, eu quero que tragam ele, aqui, aí o que que acontece, o exército, do rei da Síria, ele cerca, a montanha de Dotã, e quando ele está, cercando a montanha de Dotã, durante a madrugada, a Bíblia, disse que Eliseu, estava dormindo, Geazim, também estava dormindo, mas Eliseu, hoje é o dia, de eu fazer com Eliseu, aquilo que Elias, fez comigo, hoje, eu vou pegar Eliseu, também, porque hoje, eu sei, o que vai acontecer, ele, Geazim, não sabe de nada, mas, eu vou fazer, uma pegadinha, com Geazim, hoje, ele vai acordar, todo medroso, ele vai acordar, todo espantado, Eliseu, dormiu, tranquilo, e Deus, mostrando para Eliseu, Eliseu, a montanha, está sendo cercada, Eliseu, fica tranquilo, Eliseu, porque hoje, é a prova, do nosso, do nosso, do nosso aluno, hoje, é a prova final, eu mandei, todo o exército, da Síria, cercar, quando ele acordar, ele vai ficar espantado, aí, você vai ensinar, a ele, aquilo que Elias, te ensinou, e a Bíblia, diz irmãos, que por um acaso, Geazim, ele levanta de manhã, e por um acaso, talvez, ele foi fazer, uma necessidade, fisiológica, alguma coisa, qualquer, ele levantou, primeiro, do que Eliseu, e a Bíblia, diz que quando ele, abriu a porta, daquela casa, e que ele olha, durante a montanha, inteira, ele grita, e diz, Senhor, Senhor, ó meu Senhor, a montanha, está cercada, de exército, do rei da Síria, estamos presos, nós vamos ser mortos agora, o que vai ser de nós dois, profeta, o que será de nós dois, Eliseu, e Eliseu, começa a rir, Eliseu, começa a ficar feliz, e ele diz, meu Deus, abre os olhos do moço, meu Deus, porque o moço está olhando, mas ele não está vendo, o mundo espiritual, o olhar de quem não via, ele olhava o mundo físico, mas ele não via, o mundo espiritual, e a Bíblia diz, que Deus, abriu os olhos espirituais, de Geassi, e quando ele abriu, os olhos espirituais, ele deixou de ver, o exército do rei da Síria, e passou a ver, cavaleiros do céu, que estavam cercando, a montanha, para dar com eles, a vitória, aleluia, 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 quando Geassi, abriu os olhos espirituais, ele viu, ele passou a não ver, mais exército físico, ele viu, outro exército, que estava cercando, aquele exército físico, e Eliseu disse, olha Geassi, hoje você está passando, pelo último processo, que um dia, Elias fez a mesma coisa comigo, eu olhava, em um horizonte, e não conseguia ver nada, até que Deus, me fez ver, hoje Geassi, você está, no patamar mais alto, de um profeta, você consegue olhar, e você consegue ver, você está vendo, os cavalos de fogo, eles vão nos dar vitória, aqui nesse dia de hoje, eu vou mostrar para você Geassi, que a cegueira, que você tinha, do mundo espiritual, eles hoje, ficarão cegos, e Eliseu, orou a Deus, e disse, Deus, fere todo o exército, do rei da Síria, de cegueira, meu Deus, a Bíblia, disse que eles, foram feridos de cegueira, mas que cegueira é essa, se eles acompanharam Eliseu, Eliseu disse, para todo o exército assim, sigam-me, que eu vou levar vocês, ao homem, que vocês procuram, mas que cegueira é essa, que eles conseguiram, seguir Eliseu, o exército inteiro, seguindo o homem, se eles estavam seguindo, é porque eles estavam vendo, meus queridos, eles estavam sentindo, como se fossem, pelotizados ali por Eliseu, eles não conseguiam olhar, nem para a direita, e nem para a esquerda, só olhava, o homem de Deus, caminhando, e a Bíblia, disse que Eliseu, levou o exército da Síria, para dentro de Israel, e quando chegou, dentro de Israel, Deus disse, Eliseu disse, Deus, abre os olhos do exército agora, e Deus abriu os olhos do exército, e eles ficaram espantados, porque ele estava dentro do território inimigo, maior é aquele que está contigo, do que todos os teus inimigos físicos, do que todos os teus inimigos espirituais, maior é aquele que está contigo, do que o inimigo do desemprego, o que é físico, maior é aquele que está contigo, do que a enfermidade, que talvez você carrega no teu corpo, Deus, ele vai abrir os teus olhos espirituais, e você vai passar a ver, que aquilo que está te ante de ti, é maior do que qualquer dos teus problemas, ele vai te dar vitória, Aleluia, Aleluia, estava lá Bartimeu sentado, à espera de um milagre, porque ele nasceu ali cego, ele não via nada, no mundo físico, era totalmente cego, quando Jesus passava, ele fez barulho, ele chamou atenção, para Jesus olhar para ele, para alguém olhar para ele, e eles ali chegaram com Jesus, e ele falou, Senhor, cura esse homem, para esse homem parar de barulho, cura ele Senhor, e Jesus foi lá, cuspiu, fez o lodo, e passou nos olhos dele, e Jesus pergunta para o homem, o que é que você vê, aí ele disse, eu vejo os homens, como árvores, ou seja, eu não tenho uma visão nítida, está meio embaçado, tem alguma coisa ruim, ainda no meu olho, e Jesus novamente, ele faz o lodo, e passa no olho dele, e diz, e agora, o que é que fez? e ele disse, eu vejo os homens, nitidamente, nessa noite grande, talvez você está vendo, a sua noção, embaçada, às vezes você, olha, olha, olha para a situação, e não consegue ver uma saída, meu Deus, eu não consigo ver, nitidamente, uma saída, para essa situação, ainda, há algo de errado, eu não consigo achar o caminho, eu não consigo achar a porta, de saída, para isso Deus, nessa noite, querido Deus, ele vai restaurar, a tua visão, não é para ficar embaçado, Deus, ele vai restaurar a tua visão, e você vai ver, nitidamente, ele vai te mostrar o caminho, ele vai te mostrar a porta, nitidamente, e você vai passar, não só olhar, mas vai passar a ver, um palmo, que está na frente, do teu nariz, você vai passar a ver, cem metros, que estiver na tua frente, tanto no mundo físico, quanto no mundo espiritual, o que importa, para Deus, nessa noite, querido, é que você, passa a ver, que ele é, na sua vida, e não, esse problema, é na sua vida, o que é, na tua vida, o que é, com você, é o Todo-Poderoso, que está nos céus, e na terra, para te capacitar, para te vitorear, e para abençoar, a sua vida, a igreja, pode dizer amém, amém, aleluia, o Senhor Jesus, em Apocalipse, ele disse, para a igreja de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, é a igreja, a igreja mais rica, da atualidade, eles tinham, todo o conhecimento, olha o que, que Jesus fez com eles, Jesus falou, eu aconselho, que de mim, vocês compram linho, porque o povo de Laodiceia, fabricava, os melhores linhos, físico, os linhos, mais caros, que existia, era da cidade, de Laodiceia, e Jesus disse, eu aconselho, que de mim, vocês compram ouro, porque o ouro, da cidade de Laodiceia, era o melhor ouro, que existia, o ouro de ofir, e Jesus disse, eu aconselho, que de mim, vocês comprem colírio, porque o povo de Laodiceia, fabricava, o melhor colírio, para os ofitalmos, todos os opulistas, os ofitalmos, compravam colírio, lá na cidade de Laodiceia, e Deus, ele fez o que? Ele transformou, a riqueza física deles, para a pobreza espiritual, que eles tinham, e Jesus disse, eu aconselho, que de mim, vocês compram, linho, para cobrir, a vossa nudeza, não a nudeza física, porque na nudeza física, vocês estão lindos, roupas, caras e bonitas, mas o espírito, está nu, eu aconselho, que de mim, compram linho fino, eu aconselho, que de mim, compram ouro, aonde um ladrão, e a traça, não pode nem roubar, e nem corroer, e ele disse, eu aconselho, que de mim, vocês compram, o verdadeiro colírio, não colírio, de gotinha, de olho, não, mas o colírio, que abre, os teus olhos, espirituais, e você vai passar, a ver o céu, não do lado de fora, mas do lado de dentro, e quando você, ver o céu, do lado de dentro, você vai ver, quem sou eu, que eu sou o dono, de todas as coisas, meu querido Deus, nessa noite, me abre a tua visão, e se você, não conseguiu, entender a palavra, de Deus, nessa noite, ele quer que você, compre o colírio, do céu, ele quer que você, olha para o colírio, do céu, e diz, Senhor, lava os meus olhos, espirituais, porque eu só conseguia, ver problema, eu só conseguia, ver a doença, eu só conseguia, ver o desemprego, eu só conseguia, ver temúrios, na minha frente, mas a partir de hoje, Deus, eu quero ver a tua glória, a tua grandeza, a partir de hoje, Deus, eu quero passar a ver, que o Senhor, é Deus, sobre tudo, e todas as coisas, há pessoas, que nós olhamos, para ela, fisicamente, ela é a mais feliz, do mundo, ela é a mais bem vestida, do mundo, são pessoas, que você olha, de maravilha, todos olhavam, para lá, de céu, era o povo, mais bonito, mais rico, mais maravilhoso, da terra, mas a espiritualidade, de onde, de céu, estava podre, estavam nus, cegos, e pobre, então, querido, nessa noite, aquele, que não via, passa a orar, a Deus, para ver, talvez, você olhava, e não conseguia, ver uma solução, a Deus, nessa noite, ele fala, através da palavra dele, o olhar, de quem não via, começa a olhar, para isso, vai dizer, para Deus, Deus, eu quero é ver, olhar, por olhar, não me interessa, Deus, eu quero é ver, as letrinhas pequenas, porque é, nas letrinhas pequenas, que eu vou me escapar, dos grandes laços, da vida, é, nas letrinhas pequenas, que eu vou me escapar, daquilo, que eu vou ser Pedro, eu quero, que o Senhor, me ajuda a ver Deus, eu quero que o Senhor, me mostra, por dentro, das coisas, eu quero que o Senhor, me faça ver, mais detalhadamente, porque olhar, eu já estou olhando, há muitos anos, eu estou olhando, a obra, há muitos anos, e nada acontece, mas se você, ver, meu querido, o que está sendo feito, por Deus, dentro da obra de Deus, você vai ver, que Deus, não está dormindo, você vai ver, que Deus, não está sentado, em um trono, Ele está, em nossa luta, Ele está, lutando a nosso favor, você vai entender, que Deus, está lá em Isaías 59, eis que as minhas mãos, não estão em comida, você vai ver, essa mão de Deus, estendida, sobre a sua vida, o que Deus, quer, é que nós, fazemos, o que está escrito, no Salmo 24, levantai, ou a porta, as vossas cabeças, levantai, ou a entrada, é eterna, e entrarás, o Rei da Glória, crente, para andar, de andar de cabeça baixa, para de olhar, somente para o chão, comece a olhar, para o horizonte, porque lá no horizonte, está, uma pequena nuvem, do tamanho, da mão de um homem, e ela vai se transformar, em churradas de bênção, para a tua vida espiritual, para a tua vida financeira, para a tua vida econômica, para a tua vida conjugal, Deus vai trazer, uma enxurrada de bênção, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus, Aleluia, 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 Fique de pé, vamos aqui, para a oração, você que quer uma visão, você não sabe como andar, você fala, Deus, eu não sei como sair dessa, Deus, eu preciso de uma visão aberta, para saber que passo, eu vou dar amanhã, você pergunta para Deus, Deus, eu não sei que passo amanhã, no trabalho, na empresa, para me sair desse problema, para me resolver esse conflito, ou para me sair dessa situação, ou para a minha vida melhorar, Senhor, eu quero que o Senhor, abra os meus olhos, para que eu possa ver, como disse Davi, Senhor, abra os meus olhos, do meu entendimento, para que eu possa ver, Senhor, a famosura do teu rosto, faz tempo que você não vê a glória de Deus, faz tempo que você não vê milagre, e você está precisando de uma unção nova, Aleluia, que é um santo olhar, e eu quero tirar pessoas aqui à frente, e nós vamos surgir, e o Senhor vai abrir os olhos, e os dois, que você precisa tanto, para dar esse mundo de treva, para dar passos certos, para fazer a coisa certa, para dar no caminho certo, para entrar na porta certa, eu quero que você venha aqui, e nós vamos surgir, você em nome de Jesus, porque Deus vai abrir a sua visão, e Deus vai fazer você ver ao longe, crente como Abraão, e não como irmão Ló, não ofrecer a missa de Sodoma e Gomorra, pelos olhos carnais, Ele fala, é para lá que eu vou, mas alguém com o olhar ungido, olha no cacete, e fala, é aqui que vai dar fruto, porque eu estou vendo, já fruto nascendo aqui, eu vejo milagre, eu vejo milagre, e Deus vai operar, e Deus vai operar,